Tudo bem com você? Vamos compartilhar aqui agora com você, trabalhador e trabalhadora juventude brasileira, mais uma matéria na imprensa brasileira, principalmente nos sites de esquerda, nos canais de esquerda, nos canais progressistas, sobre o ex-juiz suspeito, o ex-juiz parcial que perseguiu, prendeu Lula para impedi-lo de disputar as eleições de 2018. Uma notícia importante porque ela é parte da pesquisa Quest, que saiu no dia de hoje e a gente precisa informar a cada um e cada uma sobre a altíssima rejeição do candidato dos super ricos, do candidato da Rede Globo, do candidato do imperialismo estadunidense, o Sérgio Moro. Então fica conosco até o final desse pequeno vídeo. Eu quero começar pedindo o teu apoio. Se inscreva no canal, a tua inscrição é gratuita e você ajuda enormemente a gente a fazer essa batalha, esse combate aqui dentro da plataforma do YouTube, nas redes sociais. Se você puder e quiser, por favor, torne-se membro ou membro do canal. É outra forma que você pode realmente ajudar a nossa luta. E você pode também pegar o link de um vídeo, de uma live e espalhar, fazer circular, que é outra grande ajuda que você pode dar para nós. O Moro, você sabe, ele está tentando ser viabilizado candidato à presidência da República depois de ter quase destruído a democracia brasileira, a estrutura judiciária brasileira, a economia brasileira. Como todo mundo diz, os principais analistas desse país, não apenas na área do direito, mas na área da economia, na área da política, esse cara deveria estar respondendo, respondendo na justiça por todo o mal que ele fez ao país. Moro, como muita gente também fala, é parte de um projeto das elites brasileiras. As elites brasileiras querem criar um Estado neoliberal profundo para transformar ainda mais o povo pobre desse país, a maioria do povo desse país, em escravos do século XXI. E tem outra coisa importante. Moro é um cara ligado aos Estados Unidos da América. É o cara que está aqui para fazer o papel de puxa-saco, de papa-ovo, de representante, vamos colocar assim, não estou achando a palavra mais correta, dos Estados Unidos da América, do imperialismo norte-americano aqui no Brasil. A gente não pode esquecer que durante a Operação Lava Jato, quando ele perseguiu e prendeu Lula e ajudou a eleger Bolsonaro, ele estava, sim, fazendo o papel do imperialismo das grandes empresas internacionais e nacionais aqui no Brasil. Moro é um perigo, como nós falamos em vídeos anteriores. É um grande perigo para a nação brasileira. Entre outras coisas, ele quer criar um Estado policial no país, um Estado autoritário no país. Ele é pior do que o Bolsonaro, como a gente sempre fala aqui no canal. Só que tem uma questão. Ele é também muito rejeitado, segundo as pesquisas. E essa aqui mostra exatamente esse ponto. Enquanto eu compartilho, por favor, dê o like. Por favor, espalhe o link para amigos e amigas e ajude a gente a fazer o trabalho aqui na rede social, aqui no YouTube. Então, está aqui a matéria. Eu vou colocar ela maior para que você possa acompanhar. Olha, eu vou colocar... Ela já está grande. Então, já dá para você acompanhar a leitura que eu vou fazer da matéria. A alta rejeição inviabiliza ex-juiz suspeito Sérgio Moro. Está aí a foto do capacho. Essa era a palavra que eu estava buscando. Capacho dos Estados Unidos. A pesquisa genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, traz péssimas notícias para o ex-juiz Sérgio Moro. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade contra o ex-presidente Lula. De acordo com o levantamento pré-candidato a presidente pelo Podemos, é rejeitado por 61% da população. O índice coloca Moro tecnicamente empatado com Bolsonaro no ranking dos candidatos em quem os eleitores dizem que conhecem e não votariam. Olha como é importante. E aqui está a tabela. Está vendo aqui a rejeição? Conhece e votaria 17. Está vendo? Conhece e poderia votar. Não conhece. E o vermelho? Conhece e não votaria. Está vendo? Não sabe o 2. Olha o Moro aqui. Esse número 6 aqui. Conhece e votaria. Está vendo aqui? 19. Conhece e poderia votar. Aqui é 15. Aqui é 19. Olha o 13 aqui. Não conhece. E o vermelho? Conhece e não votaria. Olha o Lula aqui. O azul. Conhece e votaria. Está vendo? 19. Olha aqui. 19 aqui. Conhece e poderia votar. Olha o 1. Aqui é amarelo. Não conhece. Incrível, não conhece o Lula. E o vermelho aqui. Conhece e não votaria. 43%. Está vendo? Então, desses aqui. Ciro Gomes, João Dória, Sérgio Moro e Bolsonaro. Lula está aqui. Está aqui. Na rejeição. Menor rejeição entre esses cinco aqui. Contando com ele. Está certo? Segundo a pesquisa Quest, Lula lidera em todos os cenários em primeiro e segundo turnos. Já Bolsonaro permanece em segundo lugar, mas é derrotado em qualquer cenário de segundo turno. No cenário com sete pré-candidatos, Lula teria 46% dos votos, Bolsonaro 23%, Sérgio Moro viria em terceiro com 10%, Ciro Gomes na quarta posição com 5%, João Dória do PSDB com 2%, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila com 1%, o número de brancos e nulos é 7% e de indecisos 5%. Só essa informação aqui para a gente terminar, Alckmin vice de Lula. Pesquisa do Instituto Quest indica baixa rejeição dos eleitores a uma eventual chapa com o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin de vice para as eleições de 2022. Para 64%, Alckmin como vice de Lula não muda a intenção de voto do petista. 13% disseram que esta composição de chapa diminui a chance de votar em Lula e 12% afirmaram que Alckmin vice aumenta a chance de votar em Lula. Então, aí uma pesquisa muito importante para a gente aprender a analisar cada vez mais a política brasileira. Alta rejeição inviabiliza ex-juiz suspeito Sérgio Moro. Você precisa, na minha opinião, escrever aqui teu comentário para ajudar a gente a fazer o debate. Esse debate político é importante e a gente aprende quando a gente escreve. Então, escreva o teu posicionamento, a tua opinião, o teu comentário, que é fundamental para o trabalhador e trabalhadora. O Moro é esse cara capacho do capital internacional, principalmente do imperialismo estadunidense. E nós precisamos fazer um trabalho forte aqui no canal TV Resistência Contemporânea contra esse sujeito. Essa notícia aqui da alta rejeição, ele está empatado tecnicamente com o Bolsonaro, é muito importante, porque inviabiliza a candidatura desse cara. Esse cara, como já falamos, é pior do que o Bolsonaro, quer criar um Estado autoritário policial no país, é um candidato da Rede Globo, é um candidato dos super ricos e que até agora não conseguiu decolar. Essa notícia, repito, é importantíssima politicamente para o Brasil, para a volta da democracia. E Lula, ao contrário, Lula vem crescendo a cada pesquisa feita. Vocês vão ver, como já dissemos em outros vídeos e em lives, essas pesquisas vão acontecer todo mês, todo mês. Então é bom a gente falar sobre elas, divulgar, mostrar que Lula consolidou a sua posição acima dos 40% e Bolsonaro abaixo dos 20% e a rejeição de Moro inviabiliza a candidatura dele para valer. E a gente vai sempre fazer isso aqui, trazendo essas informações, trazendo a reflexão política, mas a gente pede, se inscreva no canal. A tua inscrição é importante. Esse canal aqui é um canal que luta cotidianamente pela restauração da democracia brasileira e, é claro, precisa do teu apoio. Então se inscreva, se você puder, se você puder e quiser, outra forma de ajudar é você tornando-se membra ou membro aqui do canal TV Resistência Contemporânea. Paramos por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.